Certo, prefeito, agora falando um pouquinho sobre a ordem de serviço aqui, autorização para a obra aqui de iluminação na Avenida Baldomero Leituga. Prefeito, fala um pouquinho sobre essa iluminação e qual que é a importância para essa avenida aqui e quais as pretensões, o que a prefeitura acha que essa avenida pode representar agora com a iluminação melhor? Ana Cristina, eu estou aqui me lembrando no ano passado você esteve presente na obra desta avenida onde naquele momento nós estávamos fazendo a primeira etapa que é a drenagem na Baldomero Leituga entre a avenida Antônio Trajano próximo ao Piscinão. E logo em sequência já começamos a trabalhar no projeto da parte da iluminação do canteiro e chegou esse grande momento, foi licitado e essa obra ela não vai ser contemplado apenas, Ana e aos moradores aqui da região, a parte da iluminação. Mas sim o recapeamento entre Antônio Trajano, a Filinto Miller, chegando no cruzamento da Filinto Miller, atravessando a avenida Filinto Miller, chegando no final da Baldomero Leituga no bairro Interlagos. Então ela foi contemplada a parte da iluminação em LED e essas duas partes do recapeamento que se encontra já esfraquecido nessas localidades, Jardim Dourado e bairro Jardim Novo Aeroporto. Então a iluminação pública ela é segurança e nós estamos momento a momento trabalhando dentro de projeto e claro, e recurso também para podermos nós estarmos melhorando ainda mais, tendo em vista que muitos que não foram contemplados na parte em LED, em diversos bairros, em diversas ruas, as pessoas nos pedem, mas vamos gradativamente trabalhando para podermos chegar até esses destinos também e proporcionar maior segurança e luminosidade melhor a todos. Prefeito, eu vi o pessoal aqui da associação comercial, alguns comerciantes, essa avenida tem, a prefeitura tem pretensão de desenvolver algum tipo de comércio local aqui na região? Qual que é os planos aqui para essa avenida agora com a iluminação melhor? Bom, a parte de desenvolver comercialmente cabe aos investidores, ao próprio comerciante. Tendo em vista o Ana Cristina e a todos os ouvintes, os moradores, essa avenida, a pena, a judiação foi, posso dizer, que um crime o que fizeram nela ao meio, né, que diminuíram, perdendo aí um espaço, aproximadamente três quarteirões de um lado da via, mas é uma avenida muito importante para a cidade. Ela interliga a Avenida Antiga Ponta Porã, ela cruza a Avenida Eloy Chaves, cruza a Avenida Antônio Trajano, ela cruza a Avenida Filinto Miller. Olha a interligação dessa avenida onde nós estamos, Baldomero Leituga. E com certeza que a partir das obras realizadas, Ana, da Jari Mercante, da Macro Drenagem, que ela for fazer esse cruzamento da Jari também, essa região vai ser um polo comercial. Nós estaremos proporcionando o comércio aos bairros também, porque vai ser uma avenida de grande movimento. E com certeza, empresários, investidores que têm a sua visão como águia, com certeza já estão observando diversos pontos nessa região. Ana, o prefeito está te ouvindo. Se você quiser fazer alguma pergunta, está com você. A gente só quer agradecer ao prefeito Ângelo Guerreiro, é isso mesmo, prefeito. Essa é uma região importante da cidade e a gente que acompanha aí os moradores, está sempre andando nos bairros, eles cobravam muito essa questão do asfalto, da iluminação pública nessa região. E a gente tem visto que aos poucos os bairros da cidade também vão recebendo asfalto. Ontem, inclusive, a gente recebeu bastante reivindicação, asfalto ali na região do hospital regional, já que o hospital foi entregue, a primeira etapa da obra, e os moradores começam a cobrar. Isso é natural, o senhor acabou de autorizar iluminação pública nessa região. Aí lá no bairro Vila Ar, os moradores também cobram iluminação pública melhor, mas as pessoas precisam ter um pouquinho de paciência, né, prefeito? Que aos poucos os bairros vão tendo essas infraestruturas tão necessárias, esses investimentos em iluminação e pavimentação asfáltica, né? Com certeza, Ana. Três Lagoas este ano completa 107 anos, né? Com diversos problemas e vem em fase de crescimento. Claro que eu gostaria de ficar ainda mais na história de resolver todos os problemas, mas é impossível, né? Os problemas de uma cidade é como uma secretaria de saúde. Todos os dias surgem novos problemas. Nós nunca conseguimos alcançarmos 100%, mas estamos esforçando o máximo, tá? Para podermos contemplar você aí que ainda não foi contemplado. Quando você se referiu aí ao hospital regional, mais uma vez, Ana, com certeza você tem centenas e centenas, milhares de ouvintes, Oiti e Acácia, naquela região ali, né? Estamos finalizando os dois projetos, tanto no Oiti e Acácia, se Deus quiser. Esse ano ainda eu quero dar ordem de serviço. Em algum desses bairros ali nós já estamos vendo uma área para construir uma bacia de contenção da água daquela região, né? Então, é importante nós sempre estarmos ressaltando e, ao mesmo tempo, lembrando a população que nós não esquecemos, não. Bairro Vila Alegre também, recentemente, já recebemos lá a mensagem das emendas parlamentar, né? Que foram de bancada. Claro que não dá para resolver o problema todo, mas já é um bom sinal. E assim vamos trabalhando. E a partir do momento da estiagem, estaremos dando ordem de serviço aí da parte da drenagem na região do Vila Verde, Vila Aro, Violeta 1, Chacra Imperial, naquelas imediações, ok?